Na sequência da manifesta decisão da TICV de cessar as suas operações a partir de 17 de maio, diz Carlos Santos, o Governo procurou uma solução de emergência para garantir a mobilidade em Terilhas por um período de seis meses. O serviço passa a ser garantido pela Best Fly Angola, uma empresa estabelecida no mercado desde 2009. O Governo viu-se na obrigação de procurar uma solução de emergência, que desembocou na assinatura de um contrato de concessão, de exploração, de serviço de interesse público, de transporte aéreo regular interno, de passageiros, carga e correio, incluindo as obrigações de serviço público, figurino previsto no Código Aeronáutico de Cabo Verde. Pretendeu-se com esta contratação prevenir qualquer sobressalto que poderia emergir da desistência do atual operador e garantir os transportes domésticos. E o Governo estará atento para que a conectividade em Terilhas nunca seja posta em causa. E, entretanto, a TICV avança que não deixa Cabo Verde e entrega à Agência da Aviação Civil a programação de verão de 2021 e aguarda a autorização. Relativamente a esse assunto, Carlos Santos diz que a reentrada da TICV depende agora da autorização da Agência da Aviação Civil. E este assunto, a reentrada, ou o vote face, chamamos assim, da TICV, é um assunto que tem que ser tratado no fórum próprio, que é da entidade reguladora. E creio que ali nós deixaremos a entidade reguladora trabalhar de forma independente, como tem sido até agora, por forma que as coisas sejam tratadas no seu fórum próprio. O Governo quis, em primeiro lugar, garantir, e está garantido, a conectividade em Terilhas. Se a outra empresa vai estar no mercado, isso depende das autorizações da AAC, da Agência da Aviação Civil. O importante é nós garantirmos, e é isso que nós tínhamos dito, que nós não iríamos permitir que não houvesse voos em Terilhas. E isso está garantido com a Best Flight, um acordo de concessão, por um período de seis meses, que nos permite tomar outras decisões mais estruturantes para o mercado. O Ministro do Turismo e Transportes também esclarece que nunca se atribuiu o monopólio à Binter. Nunca se atribuiu oficialmente o monopólio à Binter, aliás, até porque durante o ano de 2019, houve outros operadores que estiveram a atuar no mercado doméstico. Isso significa que não houve, nem legalmente, nem oficialmente, nem aprovado por instrumento legal, atribuição do monopólio à Binter. Portanto, isso não aconteceu e não se pode falar disso. A Best Flight já iniciou as operações com um ATR nesta primeira fase, diz Carlos Santos, no momento em que a procura ronda os 7 a 8 mil passageiros mês. No espaço de um mês a um mês e meio, espera-se um segundo ATR consoante a recuperação do mercado, tendo sempre em conta que haverá um avião de backup que será utilizado em qualquer momento, refere o Ministro dos Transportes.